O TCM de Goiás realizou o Diálogo Goiano entre Controles. O evento reuniu representantes de conselhos de políticas públicas dos municípios de Itaberaí e São João da Aliança de várias áreas, como educação, idoso, saúde, criança e adolescente e merenda escolar. Essa foi a primeira vez que o Tribunal promoveu atividades específicas para os conselheiros que exercem nos municípios o papel importante para a aplicação correta do dinheiro em cada setor que representam. O auditor e chefe de gabinete da presidência do TCM, Rodrigo Zanzoni, falou sobre o objetivo do diálogo. Os conselheiros carecem de informação de qualidade, de acesso a ferramentas de qualidade e o Tribunal tem tudo isso para disponibilizar a eles. Então, pensando na formação, na orientação, na formação desses conselheiros, é que o Tribunal constrói ações como essa que estamos vivendo neste município para que eles possam ter condição de fazer as ações ligadas às competências dos conselheiros municipais com mais qualidade e efetividade. Os conselheiros tiraram dúvidas, compartilharam experiências e falaram da importância do diálogo com o TCM. Com certeza vai auxiliar mesmo, porque a gente, assim, eu mesma já participei duas vezes do conselho e eu me sinto leiga a respeito de como eu poderia fazer para fazer com que as coisas, principalmente na educação, funcionem. A gente crê que foi estreitado o laço e, a partir de agora, a gente está mais capacitado, nós aprendemos mais sobre as nossas funções, como que nós vamos fazer esse acompanhamento mais de perto e a relevância que isso tem para toda uma gestão. Para a superintendente da Escola de Contas, Vivian Borim, com o diálogo entre controles, o TCM de Goiás inaugura mais um canal para aproximação e fortalecimento do controle social. O controle social tem que exercer o seu papel para que nós possamos efetivar as políticas públicas, porque são eles os primeiros fiscalizadores e eles entenderam isso. Eles que estão no município acompanhando como está a cidade, a execução da política pública planejada. Nós estamos no tribunal longe desse movimento diário da cidade. Então, essa aproximação, ela tende a se fortalecer para melhorar a entrega dos serviços.